Primeiramente, o Ursílio fez uma campanha brilhante no estadual, na Copa Santa Catarina também, chegou na final. E a gente sabe como é o projeto, quando eu recebi a ligação do Felipe eu fiquei muito contente. Sei que o pessoal está investindo, sei que na Série D é um clube que pode ter certeza que a gente vai brigar por esse acesso aí. E cara, eu estou muito feliz de estar aqui, sei da confiança de todo mundo, agradeço também a comissão técnica e estou firme aí, treinando forte para a gente poder, se Deus quiser, eu acho que é o intuito de cada atleta, de cada um membro da comissão técnica, diretoria, esse acesso à Série C que vai ser brilhante. E pô, está sendo fantástico, o Raul é um grande treinador, trabalho muito forte para a gente chegar bem na Série D. A gente sabe que temos essa preparação aí de 28 dias mais ou menos para a gente se preparar bem e fazer uma grande competição.